Sou o Thiago Potente do canal Saúde e Esperação. Eu sou o Matheus Navarro do canal Pestadro. E hoje nós vamos fazer alguns testes de aptidão física que são pedidos em concursos. Muita gente tem dúvidas e não sabe também o perdido, como é que faz. Teste da polícia, como PF, PRF, Polícia Civil, Polícia Militar. Tem teste do bombeiros, tem teste do Exército, Marinha. Então, a gente vai pegar os principais exercícios que são pedidos e vamos executar aqui para vocês, vamos fazer uma divisão assim, bem justa. Ele vai ficar com os mais legais, eu vou ficar com os mais legais ainda. E espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Lembrando que esse vídeo está aqui no canal Saúde e Esperação e também no canal Pestadro. Então, fico bastante atento aí nas dicas aí do Thiago Potenteiro. E do Matheus Navarro. Vamos lá. Geralmente, esse é o último teste nos concursos. Se não houver natação, esse é o último. Teste de Cooper. São 12 minutos que você vai ter que se deslocar o máximo possível. As variáveis são muito grandes, dependendo do sexo, dependendo da idade. Então, isso tudo vai influenciar na metragem que você tem que percorrer. Eu já vi testes que impedem 1.600 metros. Há testes que impedem 3.600 metros. Então, em 12 minutos, você tem que trabalhar muito o seu conhecimento cardio-respiratório, sua resistência muscular, força, ritmo, coordenação motora. Tem que treinar técnica específica de corrida. Tudo isso vai contar para o seu desempenho. Não adianta querer treinar em cima da hora. Geralmente, é um teste que reprova porque as pessoas têm um excesso de confiança. Não fazem nenhum teste antes para saber se conseguem fazer o teste. Se sabem correr de verdade. E na hora do vamos ver, terminam reprovando. Então, vamos ver com o Matheus correndo. Vamos lá. Esse teste não é feito na esteira. Ele é um teste feito ao ar livre. É um pouco mais difícil. Você não tem ajudas externas. Você não pode parar para beber água. Você não pode sair da pista. Você não pode parar de correr ou de caminhar. Você não pode receber toalha. Tem muitos fatores que não podem te ajudar. Também, o amortecedor da esteira favorece muito. E a esteira faz um pouco de força para você. Na pista, você vai ter que fazer 20% mais de força. Mas a esteira serve como base. Tanto para trabalhar a técnica, como para saber qual é a velocidade média que você tem que correr e se adaptar. Então, assim. Quando você começa a treinar a corrida. Você vai começar pela fase técnica. Aí, você vai passar para a fase de condicionamento aeróbico. Fortalecimento muscular. E você vai passar para a esteira. E logo em seguida, para a pista. Pelo menos, é assim que eu faço e dou um bom resultado. Quando eles passam para a pista. Os alunos já estão mais condicionados. Na pista, a gente vai lapidar. Vê quais são os trabalhos finais que nós temos que fazer. Aí, traçar a estratégia para cada um que é individual. Cada um que é esse condicionamento individual. Para conseguir seu objetivo. Matheus conseguiu fazer 2.600 metros em 12 minutos. Então, está muito bem condicionado. Ele com certeza passaria em muitos concursos que vem por aí. Bom, galera. O teste agora que a gente vai fazer. É o teste de natação. Que cai, às vezes, na PF, PRF. Nos bombeiros e na marinha, claro. E é um teste que marca o seu tempo. Normalmente, ele marca o tempo que você faz a distância de 50 metros. Você nada 50 metros. E alguns nem marcam o tempo. Somente a distância de 50 metros. Antes de mais nada, a dica que eu vou dar vai ser a saída. Alguns testes disponibilizam você sair fora da piscina. Se você não tem prática com isso. Não dá tempo de treinar. Sai de dentro da piscina. Você vai ter mais proveito. Você pode se atrapalhar na saída. Então, tem como sair bacaninha aqui. Dentro da piscina. E na hora da virada. Se você também não tem prática com virada olímpica. Que tem que treinar muito. Para sair uma técnica perfeita. O nervosismo pode te atrapalhar. Então, você pode fazer a virada simples. Colocando a mão. Virando. Sem pisar no fundo da piscina. Você vai se posicionar na parede. Então, assim. Pode segurar na borda? Pode. Só não pode parar para descansar. Você chegar, segurar e ficar pegando fôlego. Não. Se você tocar na borda. Somente para virar. Dá certo. Geralmente, não reclama com isso. Muito dificilmente vão reclamar. Se não puder. Tudo bem. Você vai só colocar a mão. Com o impulso do seu corpo. Que vai vir nadando. Você vai se posicionar para voltar. Então, assim. Para quem não sabe nadar. Treine natação antes. Para quem tem trauma de piscina. Mas precisa fazer o teste físico. Treine antes. Para melhorar seu trauma. Procure um psicólogo. Faça todas as sessões. Para poder você conseguir treinar direito. Posicionamento físico. É importantíssimo na natação. Qualquer coisa pode te atrapalhar. Se você beber um gole d'água. Não estiver preparado. Você pode se confundir na respiração. Pode atrapalhar seu nada. Você perdeu o teste. Então, por detalhes. Você pode terminar perdendo o teste de natação. Então, vamos deixar de enrolação. Deixa eu fazer esse teste logo aqui. Tchau. 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 E é isso aí, galera. Finalizando esses vídeos agora dos TARPs. Então, muito obrigado por ter assistido tudo. E boa sorte nas suas provas. Se inscreva no canal. Deixa a curtida aí para ajudar na divulgação do vídeo. Compartilhe com os amigos que vão fazer o concurso. E é isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri